Ter alguém do lado pra contar que eu tamo junto de verdade Se tu encontra essa joia, nego é só viagem É que no abraço certo a gente se liberta Ela é assurtada, marrenta, cimenta, de fase O amor da minha vida, mulher de verdade Olhou nos meus olhos e disse que não mente Que a partida ali seria sempre a gente Eu que nunca me imaginei ter dessa vida Já confirmei presença em churrasco de família Olha preta, eu não sei o que você tem Mas é o suficiente pra ser seu refém Uh, em você descobri minha melhor versão Uh, eu tô junto contigo e não é ilusão Ter alguém do lado pra contar que eu tamo junto de verdade Se tu encontra essa joia, nego é só viagem É que no abraço certo a gente se liberta Ousada entre eu, sem mais hipocrisia, tá lá fora Aqui o bicho pega, a gente se devora Tipo casas, a vida é louca, louca a vida O que não te derruba, fortalece A vida é muito curta pra perder tempo com quem não te merece O tempo a gente agradece A experiência a gente nunca esquece Lugares e pessoas que não eram pra mim Ilusões que me levaram a te encontrar aqui Sem medo de me entregar E você descobri que vale a pena amar Uh, e você descobri minha melhor versão Uh, eu tô junto contigo e não é ilusão Uh, e você descobri minha melhor versão Uh, eu tô junto contigo e não é ilusão Ter alguém do lado pra contar com o tamo junto de verdade Se tu encontra essa joia, nego é só viagem É que no abraço certo a gente se liberta Ousada entre eu, sem mais hipocrisia, tá lá fora Aqui o bicho pega, a gente se devora Tipo o casuza, vida, louca, louca, vida Tipo o casuza, vida, louca, louca, vida Tipo o casuza, vida, louca, louca, vida Tipo o casuza, vida, louca, louca, vida